No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial do combate ao vitíligo. É o dia do imigrante. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Lei exige que tarifa do ônibus no Rio de Janeiro seja reduzida em caso de falta de troco. Plano de saúde terá reajuste máximo de dez por cento no Rio. Mauro Carlesse vence eleição suplementar para o governo do Tocantins. Petrobras vai recorrer da decisão do TST sobre ação trabalhista. Greve geral na Argentina afeta voos no Brasil. Recep Tayyip Erdogan é reeleito presidente da Turquia. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os eleitores de dois municípios do Rio de Janeiro foram às urnas neste domingo para escolher novos prefeitos em eleições suplementares. Na cidade de Rio das Ostras foi eleito o Marcelino da Farmácia do PV com 50,24% dos votos válidos. Já em Cabo Frio venceu o doutor Adriano da Rede com 68,58% dos votos válidos. As eleições suplementares ocorrem depois dos eleitos em 2016 nos dois municípios serem impedidos de ocupar o cargo. A votação ocorreu das 8 da manhã até as 5 da tarde. Quem não pôde comparecer à sessão eleitoral terá prazo de 60 dias para apresentar as razões da ausência em um cartório eleitoral. E a partir de julho o Instituto Estadual do Ambiente vai aumentar em 42% a área de fiscalização no Estado para combater o desmatamento. O objetivo do projeto é atingir a perda de vegetação de no máximo 100 hectares por ano, conforme estabelecido pela Fundação SOS Mata Atlântica, que combate o desmatamento há mais de 40 anos. A decisão é motivada pelo projeto Olho no Verde, que detectou 580 pontos de supressão de vegetação e intervenções irregulares desde 2016, quando o monitoramento por geotecnologia começou. Desde então, 7 mil quilômetros quadrados da Mata Atlântica, que cobrem 30% do rio, são monitorados por satélites. A área fiscalizada chega a 10 mil quilômetros quadrados. A nova tarifa do ônibus entrou em vigor, mas passageiros afirmam pagar R$ 4,00 ao invés de R$ 3,95 por falta de troco. O Rio Ônibus, sindicato das empresas, recorre ao argumento do Banco Central da retenção de moedas, que atinge 35% do montante em circulação para defender a atitude dos rodoviários. No entanto, existe uma lei municipal que determina a redução do preço da passagem até o limite que permita a retribuição do troco. Segundo o PROCON, se o passageiro não conseguir fazer valer esse argumento, a polícia pode ser acionada para ter respeitado o seu direito de consumidor. O reajuste das mensalidades de planos de saúde individuais e familiares referente a maio a abril de 2019 não pode passar de 10%. A correção vale para convênios médicos contratados a partir de janeiro de 1999. O limite máximo de aumento foi determinado pela Agência Nacional de Saúde. O teto de ajuste vai atingir cerca de 8 milhões de segurados, planos enquadrados nessa categoria. E o órgão orienta que os clientes devem observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido e se a cobrança com o índice será feita a partir do mês de aniversário do contrato. A cobrança de valor retroativo referente aos meses de defasagem entre a aplicação e a data de aniversário do plano é permitida. Olá Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa, em Itaboraí, acaba de abrir 263 vagas para 12 cursos gratuitos. As inscrições começam nesta segunda-feira e vão se estender até esta sexta. As vagas são para os cursos de feltro livre, pet e aplique, teatro livre, pintura em tecido, pedraria, culinária, corte e costura, tricô, bordado, biscuit, reciclagem, tear e crochê de grampo. Os cursos são no turno da manhã, de 8 às 11 horas e pela tarde, de 1 às 4 horas. As inscrições devem ser feitas na própria Secretaria da Escola de Artes e Ofícios. É preciso levar cópia do RG, comprovante de residência, uma foto 3x4 e declaração escolar para menores de 18 anos. A Secretaria fica na rua Coronel Leal Júnior, número 76, no centro, com funcionamento de 9 da manhã às 3 da tarde. O Fashion Mall vai receber a primeira Copa Junina gratuita neste sábado, do meio-dia às 10 da noite. Para incrementar as comemorações, a organização misturou a data folclórica com a Copa do Mundo. A decoração do terraço do shopping será revestida pela pintura da bandeira do Brasil. O evento ainda conta com uma quadrilha de pets, onde os animais vão formar pares, dançar e se divertir com os seus donos. Já para as crianças, vão ter atividades infantis e brinquedos infláveis montados no local. O shopping se localiza na Estrada da Gávea, número 899, em São Conrado. O quiosque da Suíça, na Lagoa, promove até o dia 1º de agosto, uma animada programação no espaço batizado como Hashtag Sempre Suíça. O espaço abriga uma área de comes e bebes e um lounge para assistir aos jogos. Antes e após as transmissões, o público pode desfrutar de jogos como Gamão, Videogame, Totó, Minigolf, Karaokê e além de oficinas de pintura. Para o horário do pôr do sol, está previsto um baiquim, um cinema ao ar livre. O quiosque da Suíça tem entrada gratuita e fica na Avenida Epitácio Pessoa, quiosque 20 e 19. A amostra Construções Sensíveis, uma obra representativa da arte abstrata produzida na América Latina, ocupa o Centro Cultural Banco do Brasil a partir desta quarta-feira. O acervo da exposição reúne 120 obras de 60 artistas. A lista vai de objetos cinéticos do argentino Júlio Leparque à pintura do brasileiro Luiz Saciloto. O CCBB funciona de 9 da manhã às 9 horas da noite, de quarta à segunda-feira, e se localiza na rua 1º de março, número 66, no centro. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Jade Marinho. Até a próxima, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia, na tarde desta quarta-feira, vai encurtar a semana de trabalhos no Congresso Nacional. As festas juninas previstas para esta semana também devem diminuir a presença de parlamentares, especialmente os da região nordeste. Apesar disso, está agendada para amanhã uma sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, para analisar vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Legislativo. Na pauta da sessão do Congresso, está o veto a trechos do projeto, que trata da reoneração da folha de pagamento para alguns setores. O texto também elimina a cobrança do Pisco Fins sobre o óleo diesel até o fim deste ano. O desembargador Newton Agnaldo Moraes dos Santos, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, anulou uma decisão da Justiça Federal em São Paulo, que havia imposto um teto de 5,72% para o reajuste de planos de saúde individuais neste ano. Em decisão provisória do último dia 12, o juiz federal José Henrique Precendo, da 22ª Vara Cível de São Paulo, acertou o pedido feito em uma ação civil pública pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Para o magistrado, seria excessivo autorizar um reajuste maior do que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, relativo à saúde e aos cuidados pessoais. O agropecuarista Mauro Carlese, do PHS, vai assumir o governo de Tocantins. A vitória nas urnas foi anunciada quando 92% dos votos já haviam sido apurados. Ele disputava com Vicente Alves, do PR, o segundo turno de uma eleição suplementar. Ele foi eleito para um mandato tampão em uma chapa composta com Vanderlei Barbosa, também do PHS. E vai suceder o governador Marcelo Miranda, do MDB, que teve o mandato cassado, após ser condenado por abuso econômico em março pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo as regras da Justiça Federal, o novo governador vai permanecer no cargo até 31 de dezembro e poderá concorrer à reeleição no pleito de outubro. A Petrobras vai recorrer da decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre ações trabalhistas realizadas pelo Sindicato dos Petroleiros, de 15 estados, que buscam a revisão do critério de cálculo do complemento da remuneração mínima por nível e regime, que, segundo a empresa, custariam R$ 15,2 bilhões. Esse valor, correspondente às ações, está previsto na descrição de processos de natureza trabalhista que aguardavam julgamento, incluído nas demonstrações contábeis da empresa referentes ao primeiro trimestre de 2018. E para a Petrobras, essa remuneração corresponde a valores mínimos, estabelecidos em tabelas específicas, tendo como parâmetros o nível da tabela salarial, o regime e a condição de trabalho e a região geográfica de lotação. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Para o público infantil que quer aproveitar o momento de férias escolares, o Instituto Vital Brasil vai oferecer, a partir de 2 de julho, inscrições para as férias científicas. A atividade é gratuita e o objetivo é promover a divulgação da ciência aos pequenos de forma descontraída e enriquecer tais ações à criança. Segundo uma das coordenadoras do projeto, Ilana Nunes, Durante a programação, uma das atividades que as crianças vão estar envolvidas é em aulas sobre cobras, aranhas e escorpiões, cadeia alimentar, produção de soros, além de reciclagem e mitos e lendas dos povos indígenas. Nesta edição, as férias científicas vão oferecer 40 vagas para o público de 8 a 10 anos. Já a empresa voltada para a informática, a IBM, construiu uma inteligência artificial capaz de realizar debates com humanos e argumentar a própria mente. Em fase de teste, a companhia montou uma situação em que a tecnologia discutiu dois assuntos com dois humanos. Ainda que um dos temas ela tenha perdido, percebeu-se que ela foi capaz de ouvir e compreender o adversário, tentando lançar um argumento que conseguisse rebater. E a demanda pela procura por psicólogos pela internet cresce gradualmente entre as pessoas. O serviço, que pode ser feito tanto por um simples celular ao computador, faz com que esses profissionais contatem com o paciente somente por mensagem de texto, de voz e de vídeo. Os apps oferecem desde a consulta praticamente instantânea, para que o usuário converse com o especialista disponível, até o uso de tecnologias para combinar com o responsável, que mais se encaixe no perfil do paciente. A presença dos psicólogos no mundo virtual é tão expressiva, que fez com que o Conselho Federal de Psicologia atualizasse a resolução que regulamenta a atividade no mês passado. E a partir de hoje, a Uber permite que os clientes brasileiros usem o próprio aplicativo da empresa para dar gorjeta a motoristas e entregadores. De acordo com a Uber, todo o dinheiro enviado nessa maneira será revertido aos condutores. O valor valerá tanto para os motoristas do serviço padrão, quanto aos entregadores do Uber Eats. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. É o Volta Amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dolar no câmbio comercial, R$ 13,7714 para compra e R$ 13,7737 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4069 para compra e R$ 4,411 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de maio medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,38% e a Bovespa Pera em alta de 1,02%. O Parlamento do Egito renovou neste mês, por mais três meses, o estado de emergência em vigor do país, desde abril do ano passado, como resposta a uma série de ataques. De acordo com as agências de notícias, o estado de emergência que dá ambos poderes às forças de segurança, cujo prazo expiraria no dia 14 de julho, será estendido. A Constituição egípcia só permite a aplicação do estado de emergência durante um período de seis meses consecutivos. Por isso, em algumas ocasiões, o Parlamento deixou um intervalo de dias entre a aplicação desta medida para não descumprir a Carta Magna. O Exército realiza, desde fevereiro, uma grande operação na Península do Sinai, no nordeste do país. Quase mil migrantes foram resgatados perto da costa da Líbia, no norte da África, quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. De acordo com a Marinha Líbia, 490 migrantes chegaram ao porto de Trípoli, na noite de domingo, a bordo de um navio dos oficiais da Marinha. De acordo com o oficial líbio Rami Gomeide, essas pessoas viajavam em botes infláveis, perto da costa de Garabuli, ao leste de Trípoli, e passavam por problemas. Segundo o porta-voz da Marinha, Ayub Kacen, outro grupo de 361 migrantes, incluindo 88 mulheres e 44 crianças, foi socorrido em Aljoms, 100 quilômetros ao leste de Trípoli. A greve geral que começou na primeira hora desta segunda-feira na Argentina, afeta serviços como transportes, escolas, coletas de lixo e postos de gasolina no país, e reflete nos voos que partem do Brasil, talá e vice-versa. Essa é a terceira greve geral contra a política econômica do governo de Maurício Macri. Os organizadores do protesto calculam que pelo menos um milhão de trabalhadores aderiram à greve, convocada pelos principais sindicatos. A greve causou efeitos para os passageiros de companhias aéreas do Brasil, a voos cancelados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Recep Tayyip Erdogan foi reeleito em primeiro turno presidente na Turquia na eleição presidencial deste domingo. Ele vai ficar mais cinco anos no comando do país, função que exerce desde 2003. Com 99% dos votos contados na eleição presidencial, Erdogan tinha 52,5% dos votos, de acordo com a agência oficial turca. Os adversários, inclusive, já aceitaram a derrota. Pouco depois da vitória, Erdogan afirmou que vai começar a trabalhar imediatamente para cumprir as promessas de campanha. O resultado das eleições é especialmente importante para a Turquia, já que o vencedor tem agora poderes reforçados após o referendo de abril de 2017, convocado pelo próprio Erdogan após o fracassado golpe de julho de 2016. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. Giro de Repórteres. Inscrições para o ProUni abrem nesta terça-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Os estudantes que quiserem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem fazer as inscrições a partir desta terça-feira. Ao todo, vão ser ofertadas mais de 174 mil vagas em 1.460 instituições. Para se candidatar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2017 e ter tirado um mínimo de 450 pontos e nota superior a zero na redação. Além disso, só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, Vicente Almeida Júnior, explica quem pode se candidatar para conseguir uma bolsa integral e quem pode concorrer a uma bolsa parcial de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até três salários mínimos. O programa é um instrumento de acesso ao ensino superior, especialmente para os estudantes que frequentam a escola pública ou aqueles que frequentaram o ensino privado na condição de bolsista. Então, é um programa que procura conciliar mérito com necessidade social. Agora, se o candidato conseguir uma bolsa parcial de 50% e não der conta de pagar a outra metade do valor da mensalidade, ele pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados vão estar disponíveis no site prouni.mec.gov.br a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada e 16 de julho para a segunda. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera nos dias 30 e 31 de julho. Lembrando que, para efetuar a inscrição no Prouni do segundo semestre de 2018, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem. Reportagem Cíntia Moreira. Leilão de distribuidoras da Eletrobras deverá ser realizado no dia 26 de julho. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. A proposta que prevê a privatização de seis distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras entra em uma fase decisiva. O edital para a venda das empresas foi publicado no dia 15 de junho e a licitação foi marcada para o dia 26 de julho. Mesmo com a data definida, o governo mostra preocupação com o tema, pois há a chance de desmobilização dos deputados devido à Copa do Mundo e às festas juninas, que serão sucedidas pelo recesso parlamentar e período eleitoral. A Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas e Companhia de Energia do Piauí, que atendem a estados das regiões Norte e Nordeste, serão colocadas à venda. Por conta dos débitos e a necessidade de altos investimentos, a proposta do governo prevê que cada distribuidora seja vendida pelo preço mínimo de R$ 50 mil. No entanto, os responsáveis terão que fazer investimentos imediatos, estimados em R$ 2,4 bilhões. O governo defende que a Eletrobras ficará mais atrativa para investidores sem as distribuidoras, que são altamente deficitárias. A venda das distribuidoras é o primeiro passo para a privatização da própria Eletrobras, cujo leilão de venda é considerado cada vez mais improvável para este ano. Relator da Comissão Especial responsável por debater a privatização na Câmara, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende a venda de parte das ações do órgão e também aposta em contas de luz mais baratas. Eu entendo que o modelo vai levar a uma redução da tarifa médio prazo, que aumenta a eficiência da Eletrobras, aumenta o número de investidores, aumenta o investimento e aumenta o emprego. O leilão das distribuidoras chegou a ser agendado para maio. No entanto, o prazo foi adiado porque a proposta de edital não havia sido aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Após a Assembleia, os acionistas da Eletrobras definiram que a empresa ficaria à frente da operação das distribuidoras até 31 de julho deste ano. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria prorrogando a prestação temporária de serviços das distribuidoras pela Eletrobras até 31 de dezembro. O temor do governo é que essa decisão possa ser interpretada como uma postergação do leilão. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Petrobras perde a ação trabalhista que pode gerar impacto de R$ 17 bilhões. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. A Petrobras perdeu o que é considerada a maior ação trabalhista contra a estatal. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, decidiu a favor dos funcionários em julgamento realizado na noite desta quinta-feira. O processo discute o cálculo das remunerações e adicionais dos trabalhadores. O impacto pode chegar a R$ 17,2 bilhões. A decisão ainda é passiva de recurso no próprio TST e no Supremo Tribunal Federal. Desse valor, R$ 15,2 bilhões serão para pagar salários retroativos. Os R$ 2 bilhões restantes integram o aumento da folha de pagamento por ano. Imaginando possíveis ações a ser tomada pela empresa, caso a decisão não seja revertida, o economista e membro do Conselho Regional de Economia, Nilton Marques, sugere que a estatal tenha cautela. A Petrobras vai ter que fazer uma avaliação. Ou venda de ativos ou demissão, né? Ou redução de custos, né? Em geral, o pessoal é custeio. Então, é fiso. Agora, tem que fazer um redimensionamento, porque demitir, pura e simplesmente, não é um negócio que tem que ver que tipo de estratégia tem a empresa. Porque a gente acha que folha de pagamento é uma despesa que pode ser cortada, mas tem que ver a necessidade. Outra avaliação do especialista é sobre os recentes episódios envolvendo a empresa. Para o economista, apesar dos esforços, alguns contrapontos dificultam a recuperação financeira da Petrobras. A própria Petrobras está mudando a sua política, ela está refazendo todos os seus planos de negócios e estava tentando ser gay e depois teve aquele problema com o Pedro Parente com relação à política de reajustes frequentes. Então, parece que toda vez que a Petrobras tenta se recuperar internacionalmente, domesticamente, surge um fato desse tipo, isso vai provocar um retrocesso com relação à própria imagem da companhia. A decisão do TST vale para cerca de 51 mil funcionários, entre ativos e inativos. O julgamento durou mais de 10 horas e foi decidido no último voto. No final, o placar ficou 13 a 12 a favor dos funcionários. Reportagem Marquesan Araújo. Obesidade entre jovens cresceu 110% nos últimos 10 anos. Mais detalhes com a repórter Alina Dovale. Um em cada cinco brasileiros é obeso. A boa notícia é que desde 2016 esse número não mudou, o que aponta para uma mudança dos hábitos de vida da população. Veja só. Nos últimos 10 anos, o consumo de frutas e hortaliças em pelo menos cinco dias da semana cresceu cerca de 5%. A prática de atividades físicas aumentou 24%. E, ao mesmo tempo, o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, como o suco de caixinha, por exemplo, caiu em quase 53%. Mas ao fazer a análise por faixa etária, encontramos um cenário alarmante. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 18 e 24 anos que sofrem de obesidade cresceu em 110%. O consumo de alimentos artificiais e a falta da prática de atividades físicas estão atrelados aos hábitos dessa faixa etária. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, Fátima Marinho, esses costumes podem custar caro em um futuro próximo. Ele vai mudando de faixa etária e ele vai cada vez mais ganhando mais peso por causa do hábito alimentar, né, que é adquirido quando jovem. Isso vai gerar obesidade e a obesidade é risco para diabetes, para hipertensão arterial, que leva a problemas cardíacos, por exemplo, à insuficiência cardíaca, tá, ou até à insuficiência renal, que aí já vem da própria diabetes também, né, além de ser risco para câncer também. O incentivo à alimentação saudável é fundamental para reduzir as taxas de obesidade e sobrepeso no país. Um dos métodos propostos pelo governo federal e adotado por países do Mercosul é o alerta em rótulos frontais, que vai informar quais substâncias estão presentes nos alimentos vendidos. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde acredita que a informação vai colaborar para hábitos mais saudáveis. Por exemplo, uma mãe compra um suquinho de caixinha, achando que é mais saudável que a Coca-Cola. E não é verdade. Tem muita coisa que tem açúcar que a gente não sabe. Então tem que estar claro, muito visível na embalagem, o que está lá dentro, para você não se enganar. Você substituir seis por meia dúzia. Até 2019, o Ministério da Saúde pretende reduzir o consumo regular de refrigerante e suco-artificial em pelo menos 30% na população adulta e ampliarem no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. Reportagem Aline Duvale. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, o Uruguai vai vencendo a Rússia e conquistando assim a liderança do Grupo A, não é? Isso mesmo, meu caro Claudio Soares, Wander Barbosa, amigo Mirosmar Salles. Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes. Olá, amigos ouvintes e amigos aqui da mesa, né? Vamos falar dessa momentânea vitória do Uruguai. Pois é, muita gente apostava num confronto mais equilibrado mas a Rússia acabou de quebrar este paradigma vai jogando uma partida estrategicamente perfeita pois ela está apostando nos contra-ataques dos russos tanto é que foi assim que saíram os dois gols marcados pelo Uruguai por enquanto o Uruguai vencendo por 2x0 vai confirmando a liderança e fugindo de um possível confronto com a Espanha que pode caixar a liderança do seu grupo, né Mirosmar? Ó, fugir aí não tem muito para onde, né? porque Portugal também não é uma coisa muito fácil, né? para o Uruguai, é um confronto equilibrado se é só avançar mas escolher adversário aí é complicado porque Espanha e Portugal é difícil. Com certeza, só atualizando os gols foram do Luiz Soares e outro foi o gol contra do Cheryshev lembrando que a seleção russa ainda está com jogador a menos o Smoliknov foi expulso já no final da primeira etapa lateral direito vai facilitar ainda mais a situação da seleção uruguaia confirmando assim a liderança também tem outro jogo que fecha o grupo A que aconteceu nesse exato momento também Rússia, Arábia Saudita e Egito estão empatando em 1x1 já eliminadas as equipes as duas equipes estão eliminadas Al Farage fez o gol de pênalti para os sauditas aliás, teve a utilização do árbitro de vídeo teve dois pênaltis para a Arábia até agora isso, exatamente e o Salah antes disso tinha feito um belo gol de cobertura comprovando que é um dos melhores jogadores do futebol egípcio mas não vai adiantar muita coisa, né? só tem ele e o Egito, dois gols na Copa, os dois foram com o Salah e é aquela despedida das duas equipes que já eram meio que previstas que não iam conseguir passar por Uruguai e Rússia eu apostava mais no Egito, mas acabei me decepcionando vamos falar dos jogos então das 3 horas os jogos que devem gerar mais emoção no dia de hoje eu falo de Irã e Portugal e também de Espanha e Marrocos dessas quatro, Espanha, Portugal e Irã ainda possuem uma possibilidade de classificações sendo que se a gente observar a qualidade das três equipes a gente aposta que vai manter tudo do jeito que está Espanha, Portugal ali classificadas a seleção iraniana vai ficar do lado de fora eu acho que até Portugal vai enfrentar uma série de mais dificuldades pelo simples fato do Irã ser um time bem fechado defensivamente, né Birosmar? então, Portugal é uma equipe que depende muito do Cristiano Ronaldo mas está dependendo demais mesmo nessa Copa todos os gols da equipe lusitana foram feitos pelo Crack CR7 enquanto o Irã se defendeu muito bem com a Espanha deu trabalho não é de hoje que faz isso que com a Argentina na Copa Passada também foi um jogo que se defendeu muito tomou gol aos 49 segundos do tempo o jogo contra o Marrocos também foi assim apesar que eles conseguiram gol no finalzinho o Marrocos em si pressionou muito merecia até a vitória mas um gol contra no último instante deu a vitória para o Irã que está deixando ele vivo e sonhando com essa vaga com Portugal para você ter ideia rapidinho por causa de um cartão amarelo e a Espanha está na frente de Portugal o saldo está igual o que eu ia citar aqui desculpa, está atrapalhando é porque teve até os torcedores iranianos durante essa madrugada resolveram fazer uma festa em frente ao hotel onde a seleção portuguesa estava Libertadores, é isso agora? é, virou meio de Libertadores com tudo o respeito isso não adianta nada isso não influencia absolutamente em nada no resultado o Cristiano Ronaldo até apareceu na sacada do prédio pedindo para eles fazerem silêncio é, isso vai acrescentar ainda mais assim o Cristiano Ronaldo vai ganhou mais um motivo para fazer uma boa partida você fala toda a seleção brasileira? a seleção brasileira é que tem um enigma para ser resolvido até o jogo de quarta-feira contra a Sérvia lá em Kazan é, o Tite deu um indício de que deve fazer algumas alterações alguém, muitos afirmam que o Willian deve fazer a posição de titular e o Fernandinho assume a posição ali no meio campo voltando àquele esquema antigo que o Tite tinha, né? é, não é pro ano B não tinha um módulo 2 é, módulo 2 tem que ser uma coisa mais moderna, né? fazer o que? o Tite, ele também pode eu também promover a a entrada do Roberto Fimino também no ataque no lugar do Gabriel Jesus o que eu acho muito difícil não sei se do jeito que ele é coerente com as suas convicções ele não acha que ele não vai abrir esse espaço pelo menos no setor no ataque a tendência é que a Sérvia mesmo precisando da vitória se defenda bastante que é a característica do time que é do país do Petkovic, né? e tanto que o Brasil acho que poderia vir até com os dois atacantes com o Firmino e com o Gabriel Jesus no ataque porque os dois juntos se encaixam muito bem com certeza e diferente dos jogos contra a Suíça e contra a Costa Rica pra gente finalizar também a gente vai pegar uma Sérvia que vai vir precisando do resultado pois só a vitória interessa a eles só a vitória então o Brasil deve ter mais facilidade apesar de todas as dificuldades se observarmos a tabela né, Mirosmar? sim, vai ter mais espaço então obviamente vai ter mais contra-ataques ao longo do jogo é isso aí então amanhã a gente comenta mais sobre a Seleção Brasileira? correto com essas informações encerramos aqui a nossa participação até amanhã até amanhã Adriano Dias e Mirosmar Salles até amanhã meninos no Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Lei que exige que tarifa do ônibus do Rio de Janeiro seja reduzida em caso de falta de troco Plano de saúde vai ter reajuste máximo de 10% no Rio Mauro Carlesse vence eleição suplementar para o governo do Tocantins Petrobras vai recorrer da decisão do TST sobre a ação trabalhista Greve geral na Argentina afeta voos no Brasil Recep Tayyip Erdogan é reeleito presidente da Turquia Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Paulo Henrique Gomes Marquesan Araújo Aline Duval e Mirosmar Salles Redação Adriano Dias Bruna Moura e Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro A seguir programa Sorriso na Rio Música Música Música